Tenho aqui o Amazon Echo Flex, com a Alexa. Talvez o patinho feio aqui dos Echoes. Que é uma coluna inteligente para tornar a tua casa mais prática. Como é assim, algo mais fora do normal. Comparativamente aos Echo Dots. Decidi trazer, por isso junta-te a mim, para ver o que vem aqui. Juventude, como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal Jomotec. Aqui falamos da tecnologia e não só. E para este vídeo, finalmente um produto Echo. Ou talvez não, acho que já mostrei aqui em alguns vídeos o Echo Show 5. Mas nunca mostrei em detalhe. Mas decidi trazer aqui o Echo Flex. Porque vai-me dar jeito aqui no setup. Estou sempre a usar o telemóvel e acho que se torna mais prático. O Echo Flex é o mais barato da gama. A maioria das pessoas começa sempre no Echo Dot. 3 agora com o 4 pode ser uma opção melhor. Este aqui em termos de som, não sei se vai ser grande coisa. Tem dois microfones. A vantagem ou desvantagem de ligar diretamente na tomada, sem cabo. Vamos ver o que é que vem aqui dentro. Echo Flex. Através deste autoculante sabes sempre que não foi aberto. E está vazio. Aqui um bloquinho de notas, garantia e coisas. Reciclagem. E outro papelinho, este a preto com manual de instruções. E aqui então, o Echo Flex. Esta parte é a parte que encaixa. A parte de cima. Já agora tirar este plástico que sabe sempre bem. Fazer barulho. Embaixo, uma entrada USB. A LUD. Temos uma entrada jack. Quiseres ligar uma coluna externa. Mas também tem bluetooth. Os microfones são aqui. E aqui a saída de som. O que é que eu decidi trazer este e não um Echo Dot. Por acaso também tenho aqui fechado. Isto aqui acho que é mais prático. Para as zonas onde não tens de ter muitos cuidados. Seja na cozinha, na casa de banho. Na garagem. É um bocadinho mais resistente. Mais bem selado. E é diferente. Ainda não tenho aqui nenhuma tomada. Para pôr. Por isso tem que ser aqui uma ficha dribla. Está a apresentar uma luz roxa ou azul. Ah ok. Agora é as línguas todas. Ok. Vamos abrir a aplicação. Já apareceu aqui. Echo Flex can be set up. Apenas liguei o wifi. Ele deve detectar por bluetooth ou alguma coisa assim. Agora tens de selecionar aqui a tua rede do wifi. Já se está a ligar. O modo de emparelhamento deve ser este. Sempre a mudar a luz. Está amarela. Laranja. Já deve estar. Echo Flex is now connected. Selecionar aqui onde é que ele se encontra. Garage. Depois tens de sentir a morada onde ele está. Caso tenhas mais que uma casa. Ou vários em várias casas. Coming soon. I'll define things with sidewalk. Ok. Podes ajudar os teus vizinhos. Set up complete. Agora ver aqui o que é que isto tem. Temos de definições. O áudio. Lá está. É através daqui. Depois podes ligar a dispositivos bluetooth. Tal como eu já tinha dito. Imagina que tens isto na casa de banho. Queres ouvir uma coluna bluetooth à prova de água. Para pôr ali no chuveiro. Dá jeito. E em termos de umidade. Isto também é mais resistente. Com o Echo Dot. Ou seja. Com os vapores e isso. Se quiseres mudar a música. O que mando por voz. É só dizer que ela ouve. Daquilo que eu já investiguei. Acho que isto funciona bem. Podes falar quando mesmo vaga correr. Que isto vai ouvir. Apesar de só ter dois microfones. Ao contrário do Echo Dot. Por exemplo. Que já tem quatro. Podes fazer estéreo. Chegar seria com o Echo Show. Também trouxe isto para aqui. Porque pronto. Dá-me mais jeito. Chegar. E ligar tudo. Porque mando por voz. Porque por exemplo. Neste momento. Tenho de chegar aqui. Apesar de já estar mais perto. Isto é o Power Cube Smart Home. Posso chegar aqui. E carregar. Ou controlar por voz. Por isso é que dá jeito. E também ali as luzes da Wiz. Também tem ali um botão. Ou posso através da aplicação. A ideia é criar aqui uma retina. Para sentar. E isto ligar tudo automaticamente. LED display. Por questões de privacidade. São obrigados a colocar aqui. Um botão de bloqueio de microfones. E sabes através da luz de LED. Pela cor vermelha. Que está ligado. Este botão. Eu diria que é para chamar a Alexa. Outra coisa que também dá jeito. Para ter aqui no setup. É. Uma vez que. Consegues anunciar. Para uma Alexa. Chamar todas. Ou seja. Imagina. Como antigamente. Em que gritavam. Que o jantar estava pronto. Era o grito. Agora basta dizer a Alexa. Announce. Qualquer coisa. Ou anuncia. Qualquer coisa. Para todas. As Alexas. Ou para todos os Echos. E assim. Por exemplo. Aqui. Consigo saber. Que estão a chamar. Sem terem que vir aqui. É a grande vantagem. Outra coisa que perguntam muito. É a língua. Que está disponível em cada um dos Echos. Neste caso aqui. Só tens. Inglês. Espanhol. Alemão. Nem não é. Porque assim. Os exemplos que eu der. Tem que ser todos em inglês. Outra coisa que também dá jeito. É o Alexa Gord. Ou seja. Consegue ouvir. Quando ativado. Tipo. Partir janelas. Sensores de fumo. Etc. E obviamente. Também dispara. O alarme. O som do alarme. Também consegues receber chamadas aqui. De outras contas. Amazon. Também pode dar jeito. Também podes fazer tu a própria chamada. Tipo. Qualquer coisa. Ou call alguém. Call someone. Isto é em inglês. Esqueci-me. Alexa. Turn off. Flat strip. Ok. Já está. Só para não dizeres que eu só trago a Alexa. Ui. Tenho também aqui um Google Nest Mini 2. Para um próximo vídeo. Caso tenhas alguma questão. Ou sugestão. Deixa lá embaixo na caixa dos comentários. Subscreve. Caso tenhas interesse no conteúdo do canal. Deixa o teu like. Ativa o sininho para recebeis tudo em primeira mão. E eu fico à tua espera. Num destes vídeos. Um grande abraço. E saúde.